Fala galerinha, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje eu vou passar uma novidade sobre essa maquininha da PagSeguro Eu tinha feito um vídeo esses dias atrás, dizendo que era a melhor opção e tal E realmente agora ela ficou melhor ainda, pessoal Eu consegui falar com um agente da PagSeguro Que faz o trabalho de campo, né? Visitando os clientes, visitando os estabelecimentos, dando suporte Através de um amigo que conseguiu contato aqui do pessoal que faz a região aqui da Serra Gaúcha Pessoal, eu pagava, nessa maquininha aqui, eu pagava no débito 2.39 E no crédito 4.99, era uma taxa muito alta E daí, o rapaz veio aqui e passou a minha conta pra PJ Agora é da CNPJ, tá vendo? Esperar um pouquinho que vai aparecer ali o CNPJ da empresa Tá vendo ali? Então, ela baixou o de débito de 2.39 foi pra 1.09 Baixou pela metade, um pouco menos da metade E a de crédito era 4.99 Baixou pra 2.49 Isso na bandeira Visa e Master Nas demais bandeiras ficou 1.50 1.5 no débito E 2.89 no crédito Mesmo assim, ainda ficou uma taxa boa Então, eu já gostava de usar essa maquininha aqui Porque ela é bem prática, ela funciona todos os dias, nunca deu problema Nunca fica fora do sistema E agora ficou melhor ainda Então, eu vou, no final, na descrição desse vídeo Eu vou estar deixando um link Se você quiser adquirir com esse link, você tem um desconto, pessoal Acho que é 50% o desconto que você ganha comprando através desse link Aí você faz, abre uma conta já no CNPJ E entra em contato com alguma gente aí da tua região Se a taxa for alta, pra reduzir E eu mudei o modo de recebimento também Em vez de ser na hora É sempre no dia seguinte Hoje que é terça-feira, eu recebo na quarta Vendo na quarta, eu recebo na quinta, assim por diante Então, daí você consegue ter uma taxa melhor, né? Então, pensa de R$2,39 pra R$1,09 É uma taxa muito boa Não tem nenhuma maquininha que tenha essa taxa boa Tem uma da Stony aqui, ó Que eu tava olhando aqui O pessoal me ofereceu Mas não chega nem perto Taxa bem alta e não tem negociação Então, vou continuar com a PagoSeguro E agora a taxa ficou muito melhor Beleza? Esse vídeo é só pra mostrar pra vocês Que se você quiser ir correr atrás Dá pra melhorar as coisas E não ficar só no disque-disque, né? Sempre confere Sempre vai atrás Procurar saber Pra depois você tomar todas as suas conclusões, né? E pra ver se dá mesmo pra mudar Se não dá, beleza, pessoal? Sempre corre atrás das coisas Pra melhorar o teu rendimento Pra melhorar o teu lucro, né? Pra diminuir a despesa Porque o teu negócio tá sempre em crescimento, beleza? Se você gostou, deixa o seu like E até a próxima